Fala aí, beleza? Seja muito bem-vindo aqui no Miniaturas BR. Eu sou o William Kneipe e nesse vídeo eu vou te mostrar como eu fiz o chassi do meu primeiro caminhão. Ele é todinho feito de plástico a partir de cano de construção, ou melhor, cano de esgoto, certo? Então, se você já conhece, curte meu trabalho e já deixa o seu like, se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal e agora chega de papo e logo depois da vinheta, bora pro vídeo! E aí 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 Vamos lá. 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 Fala aí meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo Então já clica no like e compartilha Para mais pessoas fazerem parte do Miniaturas BR Valeu, falou, um abraço e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho